Você que tá querendo comprar um microcomputador com uma configuração melhor, mais avançada, aproveite a condição aqui na Micronorte. Financiamento em 1 mais 12 e tem dois exemplos que eu tenho certeza. Você que tá querendo o equipamento, vai levar, hein? Vai levar na hora e é pronto e entrega. Vamos conferir. É um Pentium 2 350, 32 MB de RAM, HD de 4.3, CD-ROM 36 Velocidade, monitor Philips, completinho esse Pentium 2 350 da Intel com 2.98 original. Sai 2.140 reais à vista, 1 mais 2 de 234.76. Olha só o que eles estão fazendo pra você na Micronorte. Tem mais, o Celeron 300, nesse aqui tem ainda uma promoção especial. Essa promoção do Celeron 300 seria o quê? Uma configuração de um Celeron 300 com HD de 4.3, Pax Monty 56, 600, monitor Philips 14. Praticamente a mesma configuração. Você vai levar pelo preço de 1.830. Só que tem um detalhe, você vai levar um Celeron 333. É, você vai pagar 1.830 pelo Celeron 300, mas vai levar um 333. Essa é a promoção. Financiado? 1 mais 12 de 200 reais, 0.91 centavos. E tudo isso aqui acompanha o seu equipamento? Windows 98 original, estabilizador, caixa de som, capinha, acesso à internet, adaptador. Leva um equipamento completo aqui na Micronorte. E mais um Celeron antivírus pra você, viu? Presente da Micronorte. Tem ainda configuração toda em grafite, se você preferir. Temos grafite também, só consultar com a gente na Micronorte. Segunda, sexta, das 9 até 19, sábado até 16 horas e domingo, das 10... Das 10 às 14, telefone 695-966-611. Calma, o endereço primeiro, Avenida Cruzeiro do Sul, 2811 Santana. Repete o telefone. 695-966-611, vem pra cá. Micronorte. Obrigado. Obrigado.